Regais, essa é a aula de número 9. Nessa aula nós vamos desenvolver a explicação e resolução da atividade 9 do caderno do aluno, volume 2, do primeiro ano do ensino médio. Então, o que ele está querendo dizer na atividade 9? Essa é uma questão tirada da AAP. Ele diz o seguinte, o comprimento C de uma circunferência é uma função do diâmetro D. A variável C é diretamente proporcional a D. E temos C igual a F de D igual a π vezes D. Então, a constante de proporcionalidade de K é... Então, vem aqui, vamos fazer uma explicação aqui. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo que F de D é igual a π vezes D. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma função em que ele depende de quem do diâmetro. Diz para mim quem é o diâmetro e eu te digo qual é o cumprimento da circunferência. Perceba que o que ele chamou de F de D ou de C. Essa primeira, a gente, eu já falei isso em uma aula anterior, e a gente não entrou em detalhes sobre isso, uma aula sobre introdução de funções, em que isso daqui, vou até destacar, é apenas o nome da função. Esse aqui é o nome. Ele pode chamar F de D ou ele pode chamar de C como ele quis especificar, como ele definiu aqui. Ele disse também que pode ser como C igual a π vezes D. Então, o que que acontece? Novamente, diz para mim quem é o diâmetro e eu te digo qual é o comprimento da circunferência. Então, π vezes D. Esse π aqui é um número. Vou até destacar ele aqui. Esse π aqui é um número. A gente já sabe que π é um número que a gente, na maioria das vezes, aproxima para 3,14. Na verdade, ele é um número irracional com milhares de casas decimais e que ainda não apresentou nenhum tipo de repetição, um padrão lógico de repetição. Então, aqui o que acontece? Ele continua sendo um número. Se a gente pegar e deixar esse π aqui, o que acontece? Vou pegar esse D que está multiplicando e vou vir para cá. Vim para cá dividindo. Então, fica C sobre D. Se você pegar um C, o comprimento de uma circunferência e dividir pelo C diâmetro, ela sempre vai dar o número π. Então, esse π aqui, esse cara aqui, é o que a gente chama de K. É a nossa constante. A gente já viu isso. Toda vez que as grandezas são diretamente proporcionais, quando eu pego o valor de Y dela e divido pelo valor correspondente de X dela, o número vai ser o mesmo para qualquer intervalo. Então, nesse caso, esse π aqui representa a nossa constante K. E a alternativa que representa a resposta é a letra B. P. Então, a letra B, em que K é igual a π, é a nossa resposta correta. Bem, se você ficou com alguma dúvida, poste nos comentários. Por hoje, eu fico por aqui e fui.